Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui, muito feliz, minha primeira live sozinha, na verdade com um convidado muito querido, mas eu digo a minha primeira live, meu primeiro convidado, a minha primeira live aqui no meu Instagram, nesses quase dois anos aqui com vocês, estou muito, muito, muito feliz, é um dia muito especial para mim e quero muito contar com vocês, ouvir as perguntas de vocês e que a gente possa conversar, que a gente possa tirar dúvidas de um assunto tão, tão importante e eu vejo ele tão importante para a vida, porque nesses 16 anos de carreira, para mim a moda tem muito a ver com o comportamento humano, porque está tudo interligado às nossas atitudes, então a gente vai conversar hoje com uma pessoa muito querida, que é o doutor Ivandro, que vai me ajudar nesse tema, há algum tempo eu venho pensando num tema para uma live e eu acredito que não poderia ser outro que não esse, o moda versus o comportamento, o nosso comportamento, o nosso sentir, porque é algo que eu falo tanto aqui nos atendimentos com vocês, não só aqui no Instagram, mas também no meu ateliê, não é mesmo? Então, é muito feliz de falar sobre esse tema. Oi Rose, oi Silvia, tudo bem com vocês? Feliz em tê-las aqui, obrigada, viu? Que coisa boa, que a gente possa trocar muito, conversar e enfim, acrescer para a nossa vida muitas coisas boas, né? Que eu acho que não é só roupa, é sentir e quando a gente sente é tão além de vestir, não é verdade? verdade? E esse tema, nesses anos todos de carreira, acho que não tem um atendimento que eu faça que ele não esteja presente, né? Porque penso que a moda, quando a gente veste o que quer que seja, quando eu falo moda, eu falo sobre roupas, né? Sobre o que vestimos e na minha profissão, quando eu falo sobre estilo, quando eu falo sobre imagem, quando eu falo sobre moda, é sobre o que vestimos e o que sentimos em consequência. Então, eu quero muito dividir com vocês e saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se para vocês também vestir, é somente vestir, vestir essa peça de roupa e estou aqui, tudo bem? Ou se com essa peça vem um sentimento? E eu pergunto isso porque eu, Dani, né? Hoje ao me vestir, por exemplo, aqui para a live, pensei em várias situações, pensei, está frio aqui em São Paulo, onde eu estou, está muito frio, então eu pensei numa roupa que fosse confortável, gostosa, que me deixasse bem para falar com vocês, que fosse uma cor bonita e que eu pudesse estar apresentável, bem para falar sobre esse assunto com vocês e escolhi essa roupa. Então, para mim, ao escolher isso, também é sentir, né? E aí, sobre tudo isso, eu vou chamar aqui o doutor Ivandro para que a gente possa conversar sem mais enrolações e para vocês possam perguntar tudo. Eu quero ouvir vocês. Vou chamar o doutor. Esperando o doutor entrar. Ei! Olá! Olá! Olá, Vipa! Como está? Boa noite! Vipa! Aqui estamos! Boa noite, todo mundo! Está todo mundo por aí? Boa noite! Tudo bom, Dani? Estamos a ouvir bem? Estamos a ouvir bem? A imagem está boa e o som está bom? Está ótimo. Para mim está ótimo. E para vocês? Me contem se está tudo bem. Me mandem corações, me mandem que está ok para que eu saiba que está tudo certo. Estava contando para elas, doutor. É a minha primeira live. Ah, muito bem. Muito bem. Parabéns. É um prazer fazer parte desta estreia. Sim, sim. Eu digo que quando contar um pouquinho como que eu conheci a você, eu conheci o doutor, meninas, por uma mentoria que eu faço para melhorar aqui o meu Instagram, com a Gisele Tarnovski. E foi ela quem me apresentou. O doutor é nosso professor de arquétipos no curso. E quando, há algum tempo, doutor, eu penso em fazer essa live, e eu queria alguém muito especial para fazer essa live comigo, sabe? Alguém que efetivamente eu olhasse e conseguisse passar aqui para o meu pessoal sobre essa questão, sobre o vestir e o sentir. E o seu carpetim diário, quando eu assisti, eu falei assim, meu Deus, isso tem tudo a ver comigo. E quer se queira, quer não, quer se queira, quer não, a embalagem faz parte sempre do conteúdo, e o conteúdo faz parte da embalagem. Portanto, se isto não bate certo, alguma coisa começa a instalar, não é? Exato. Está tudo ligadinho, não é verdade? Tudo. E quanto mais bem ligado estiver, melhor funciona. Perfeito, perfeito. Eu, na verdade, queria começar te fazendo uma pergunta que eu estava contando para as meninas no início da live. Quando, nesses 16 anos de profissão, eu acredito que não teve um atendimento. Acredito que nenhum. E foram muitos, tanto, mais no físico, eu sou muito nova aqui no digital, né? Certo. Para mim é um campo muito novo, cheio de novidades. Eu venho a cada dia descobrindo, descobrindo e descobrindo. Mas não teve um dia no físico. É outro, acaba por ser outro rumo. O caminho que se fez nesses 16 anos que teve, na vida real, agora é só fazê-lo um pouco mais rápido no mundo digital. Isso. Sabe que, eu acho que, acredito, fazendo um parênteses, que tudo isso veio para me dar um saco-lejão na minha vida de empresária. Claro, claro. Eu acredito que estava tudo ali, num linear, muito confortável, muito quietinho. E aí, eu precisava, acho que, desse saco-lejão para falar Uá, olha, você está aqui, está vivo, vambora. Existe ainda um mundão aí que você não conhece. Sim. E dá para chegar a muito mais gente no mundo. Porque, ao fim e ao cabo, toda a gente precisa vestir, toda a gente precisa cuidar da imagem. E isso é uma parte comum em toda a gente, desde que vive em sociedade. No mundo. Portanto, é uma parte integrante no mundo inteiro. Isto. E aí, eu posso falar com tão mais gente do que ali no físico, né? Que é só aquele espacinho onde eu estou e sob um domínio que nós estamos, nós seres humanos, muito acostumados com esse domínio, né? Com essa, aqui eu controlo, aqui eu consigo, eu sei, eu já conheço. Não é? Sim, né? Está ali no nosso canto, aquele nosso cantinho habitual, onde, à partida, começamos a controlar tudo. Depois fica tudo tão familiar que a zona fica muito confortável. Mas, depois, dependendo da personalidade de cada um, se calhar é, de vez em quando, é preciso, assim, uma chacoalhada, né? Para expandir o mundo. Pois eu estou, nesse momento, chacoalhão. Eu estou no meio do oceano com o barco muito louco. E aí, eu acredito muito que esse nosso tema tem muito a ver com isso. Porque eu acredito que a moda, ela está muito ligada ao nosso sentir. E o nosso sentir está muito ligado ao nosso comportamento humano, né? Certo, certo. E combina sempre o... Ou seja, o que nós sentimos tem a ver com a imagem que nós sentimos que temos. A imagem que achamos que o outro tem de nós. E a combinação daquilo que nós achamos com aquilo que o outro acha. E quando nós combinamos o que nós achamos com aquilo que o outro acha, é que, provavelmente, estamos num território que é o mais realista. E é por isso que nós temos que conseguir combinar uma... As nossas características com o contexto e com o mundo onde nós estamos. Porque é essa combinação de sabermos estar adaptados e integrados, ancorados em nós próprios, com aquilo que é a nossa própria identidade, com a nossa imagem, a nossa autoestima, o nosso autoconceito. Tudo isso é uma sincronização dessa combinação do exterior com o interior. Sim. E eu vou te fazer uma pergunta que eu ouço e trato muito, que é exatamente desse exterior. Eu percebo muito, nos atendimentos, as perguntas são... Mas a fulana... Então, a fulana é... Eu digo que a revista, essa caixinha e o papel, eles aceitam tudo. Tudo pode ser muito lindo. Mas nem sempre no dia a dia é tudo isso. E, por regra, é mais lindo nas fotos e na revista do que na vida real. Exato. É como a internet, é como o Instagram. O Instagram é uma montra de simular mais e melhor do que aquilo que, na verdade, é. Exato, doutor. E é sobre isso que eu converso muito. Porque eu recebo muitas fotos de clientes dizendo assim... Eu queria isto. E eu digo... Isto não é isto. Porque nós, enquanto profissionais, você aí no teu mundo, eu aqui no meu mundo, conseguimos ter olhos lapidados a ver que isso aqui talvez não seja isto. Certo. E o cliente, muitas vezes, ele tá tão encantado em querer chegar ali que ele não consegue enxergar que isso não é isso. Isso aqui vai ser isso até a hora que ele quiser. E aí vem todo esse trabalho da imagem, né? De eu mostrar para ele que ele não precisa ser isto. Que ele pode ser isto. Eu costumo brincar... Eu costumo brincar que, se calhar, essa versão que o cliente mostra, se calhar é uma cópia. E nós sabemos que as cópias são sempre pior que o original. Isto. Você escreveu sobre isso esses dias, não escreveu? Escrevi. Eu li isso, eu li, eu achei fantástico. Está anotado aqui sobre isso. É verdade. Eu achei fantástico porque tem muito a ver com o que eu recebo aqui. E elas, eu vejo, eu estou falando elas porque o meu atendimento hoje 100% é feminino. Eu tenho um público aqui masculino pequeno, mas tenho. É um público que eu gosto de trabalhar porque... Eu tenho até mais vergonha de pedir ajuda nessas partes do vestir, do cuidar da imagem, do vestir bem. E isso, infelizmente, é algo que também deveria ser ultrapassado. Porque, ao fim e ao cabo, homem que não se cuida, também, se calhar, atrai menos. Exato! Exatamente! É mais um pontinho ali a mais de um frescor, não é verdade? Claro, claro. Então, já não se quer aquela versão antiga que os homens querem ser feios, porcos e maus. Ninguém quer esse tipo de homem, não é? Não! Não! Hoje em dia... O que não é nessa? Pois não cozinha, não ajuda a cuidar das coisas, não sabe cuidar da roupa, não sabe fazer nada, não sabe passar a ferro. Então, para que é que ele serve? Exatamente! É bem isso! Perfeito! Temos que saber cuidar de nós para que se cresça no valor pessoal. E, quando cresce o valor pessoal, se calhar, já vale a pena ir atrás dele, não é? Exato! Agora, se não há valor pessoal, não há grande coisa, então. Não há valor! Exato! E sabe que você tocou nesse assunto? Me fez lembrar algumas frases que eu ouço. Depois que eu faço as consultorias com as clientes, muitas vezes eu recebo alguma mensagem assim, Dani, você atende o masculino? E aí, em algum momento, eu digo pessoalmente não, porque eu não tenho um espaço próprio para receber o masculino. E eu acho que o masculino, ele pede um espaço também personalizado a ele, para que ele chegue e se sinta também bem. Como as minhas meninas chegam e se sentem bem no meu espaço. E aí, eu sempre auxilio as minhas clientes na seguinte, eu faço atendimentos online ou as bag deliveries, que é onde eu mando a bag para essa esposa atender, ou o noivo atender o seu parceiro. E muitos disso surge pelo atendimento que elas tiveram. Elas me dizem assim, poxa, mas eu estou super bem. E meu marido? E meu noivo? E meu namorado? Porque elas querem. Não é? E isso é importantíssimo, porque tal como elas querem e estão com essa preocupação com eles, eles deveriam ter essa preocupação também por eles mesmos, não é? Porque ainda há uma atitude de algum desleixo de muitos homens. Sim. E isso depois vejo também em consultório, não é? Quer presencial, quer online, muitos homens que têm essa dificuldade de como conseguir relacionar-se com quem querem, não é? Na atração, na interação, mas não têm essa arte e engenho de saberem cuidar da sua imagem. E quer sequer a quer não, a imagem é um fator de relacionamento interpessoal. Não é igual andar de fato de treino do domingo e andar bem vestido quando vai a um jantar ou quando vai a um encontro ou um passeio com o parceiro ou com a parceira. Portanto, há que haver, de facto, um autocuidado, porque isso interfere na autoestima e interfere no autoconceito. Aliás, há uma colega psicóloga, porque isto, eu estou a dizer isto não apenas de opinião, estou a pegar aqui em alguns aspectos ligados à psicologia, enquanto ciência, que também estuda estas coisas da psicologia da moda. E há um livro de uma colega psicóloga, que é a Karen Pine, que ela escreveu um livro, que é um livro que eu recomendo para todas as pessoas que gostam de moda e de psicologia da moda, que é o Mind What You Wear, The Psychology of Fashion. Isto é um livro em que fala sobre duas grandes âncoras, uma que é o significado simbólico das roupas, não é? Porque nós, quando usamos roupa, nós temos um simbolismo associado à roupa e a segunda componente, a segunda âncora, é a experiência de o usar. Ou seja, quando visto uma roupa, tem um simbolismo, que quase que representa uma metáfora para a vida naquele momento em que eu estou a vestir aquela peça. E depois é a própria experiência de o usar. E, por exemplo, nós sabemos que no Carnaval, quando, por exemplo, nós dizemos, ah, vou-me mascarar de super-herói. Aquela roupa que se usa, não é? Tem o simbolismo do que representa, em termos de valores e de crenças e quase que aqueles ideais da natureza humana, que são os super-heróis, não é? Ou aquela mitologia grega. E depois o segundo fator, que é a experiência de o usar. E quantas vezes uma t-shirt com um S de super-homem nos faz sentir muito mais fortes e seguros. Exato, exato. Tal como uma mulher de vestido preto, não é? Nunca se compromete, não é? Eu, de vestido preto, nunca me comprometo. Ou um sapato de talcão alto, que fica sempre muito elegante. Isso, isso. Ou um homem de fato, também, quando veste um fraco e põe um laço. Portanto, não é sinal de antiguidade, não é sinal de conservadorismo, não é sinal... Quer dizer, esquecemos o que é que representa o sinal, mas aquilo que a pessoa sente, o impacto que isso tem na vida dela. E se ela se sente mais inteira e feliz, então, por que não? O que tem de mal? Exato. E aí, eu aproveito o seu gancho para dizer, que é algo que eu falo sempre para os clientes. Aqui, eu trabalho sem estar na moda. Estar na moda, para mim, é o por último. Porque nós temos que tratar primeiro, sentir. Então, quando eu visto, hoje, quando eu me arrumei para estar... Eu pensei, né? Eu pensei em algo. Eu pensei que era o meu primeiro dia aqui. Eu pensei que eu queria ser eu, para que quando as meninas entrassem aqui, vissem e falam Nossa, é a Dani. É a Dani como eu vejo todos os dias. Sério, certo. Porque é a Dani de verdade. E é isso que eu procuro muito trabalhar. Para que elas façam... Essa é a parte mais importante. É quem vê a Dani agora, ou antes, ou depois, sabe que vai encontrar aquilo que é a Dani no seu lado mais genuíno. Tal como quem vê o padrão do... Aliás, isso até é importante porque, ainda por cima, quem se expõe nas redes sociais sabe que o fator que mais nos diferencia para conseguirmos estar bem é a autenticidade. A pessoa que não é genuína ou que não é autêntica vai ter variações e flutuações ao longo do tempo. O que faz com que nós começamos a ver a pessoa numa live e depois... É lá, espera aí, afinal não é assim. Afinal ele está a mudar. E quanto mais variações nós temos é porque estamos a querer representar uma imagem que não é propriamente o que nós somos. E isso faz com que não consigamos ser congruentes. Não consigamos ser iguais a nós próprios. E esse é o fator mais difícil para quase toda a gente, não é? É conseguir assumir as suas características. E se o amarelo é a cor que faz sentir mais viva, então vai com o sol e ilumina. Se for o vermelho, é o vermelho. Se for o preto, é o preto. E quem são os outros para inibir o nosso lado mais genuíno? Portanto, nós temos que conseguir viver juntos com as diferenças que temos. Exatamente. Eu vou responder a Elô já já. Ela me perguntou sobre estilo, né? A questão se muda com o passar dos anos. E estou muito feliz. Mandar um abraço para o Sandro. Feliz de tê-lo aqui. O Sandro também é meu professor de vendas. Um abraço, Sandro. Uma equipe muito querida. Aliás, um abraço para todos. Amando ter vocês aqui. Eu vou pegar um gancho, doutor, do que você disse e ir aproveitando a resposta da Elô sobre o estilo, né? Se muda ou não muda. Eu digo que assim, o estilo, ele muda. Eu vou dar um exemplo para ficar bem fácil. Vamos supor hoje, eu, Dani, moro em São Paulo e tenho uma vida ativa no meu ateliê. E, enfim, eu tenho um estilo de me vestir leve. Eu posso ir de short, de bermuda, de saia, de regata, do jeito de chinelo. E está tudo bem. Está tudo bem por dois motivos. Está tudo bem pela minha profissão. Que minha profissão permite esse tudo bem. E está tudo bem porque a atitude da Dani carrega isto, né? Muitas vezes as meninas me perguntam. Eu nem sei se essa minha cliente está aqui. Ela sempre me fala. Você me dá a impressão de que fica de lenço se eu chegar na tua casa 11 da noite e bater o seu e vai estar de lenço. E aí eu tentei explicar para ela que é porque quando eu estou de lenço. Eu estou de lenço. Está tudo certo. Eu estou bem. Eu estou confortável. Claro. Não está me pesando. Não está me incomodando. É uma coisa que é minha. É para mim. E eu digo que se eu colocar, por exemplo... Evandra, silêncio. Eu estou mandando para você vestir. Você vai me dizer assim... Dani, coloquei isso aqui. Me pesa. Me incomoda. Não é para mim. Virou fantasia. Não faz parte do meu eu. E quando a gente veste algo que não faz parte do nosso eu, vira fantasia, eu digo. A gente está vestindo fantasia e não a roupa que é para nós. Então eu procuro fazer isso. E há quase que duas formas de lidar com essa parte. Que é uma primeira, que é eu sentir que é uma fantasia e que não encaixa literalmente em mim. Ou é uma fantasia porque eu estou a estranhar, mas também não rejeito. Um teste. Eu posso estranhar... Exato. Posso fazer um teste e dizer não sei se gosto ou se não gosto. E basta essa hipótese que já é logo um sinal de que eu devo explorar esse caminho, porque pode ser que eu identifique um novo padrão que alargue aquele que eu tenho. Sim. Ou não. Ou não. Simplesmente não me serve. Ou, de repente, eu estou gostando desse caminho. Esse caminho pode ser bom. E aí no outro dia eu vou fazendo testes. E faz todo sentido, porque você me faz lembrar dos meus atendimentos. Quando eu oferto para essa cliente algo que ela não está acostumada. E aí eu começo a ver aquela interação no espelho. É um namoro, sabe doutor? Certo. E aí vai e volta. Vai e volta. Quando está no meio do atendimento, eu já não estou precisando mais falar muito. Porque ela já está tão dentro daquela fantasia. Certo. Mas uma fantasia que a vestiu bem. E que depois acaba por interiorizar. E fica dela. Sim. Vai para a vida, né? Certo. Claro. Isso. Isso é como quando começamos a trabalhar também. Quando começamos a trabalhar, acontece o mesmo. Eu lembro-me que há 20 anos... Eu trabalho desde o ano 2000. E começando a trabalhar com 22 anos, 21, nós somos muito novos. Então nós queremos sempre parecer mais velhos quando somos novos. Então eu ia sempre, de fato, com gravata e sempre muito sério e formal. No início. E mesmo tendo essa postura, de fato, que eu achava que era importante parecer mais velho, não é? Porquê? Porque havia uma faixa etária, a partir dos 40 e pouco, 50 anos, que já olhavam para mim como o neto. E como o netinho que eles tinham. Então eu acabava por sentir que as pessoas achavam que faltava experiência de vida para fazer o trabalho como psicólogo. Como se a minha experiência de vida pessoal, que é uma, fosse a ciência que está por trás do trabalho. Porque a ciência é muito mais importante do que a minha vida. Minha vida é uma. A ciência é a evidência, não é? E, portanto, a minha vida não pode ser exemplo nas intervenções. Eu não vou usar uma vida ou a minha opinião pessoal para o trabalho. Mas as pessoas achavam que só porque eu não dava essa experiência pessoal, ou não aparentava essa experiência pessoal, achavam que, então, eu não ia fazer bem o trabalho. Eu tipo, mas diga-me uma coisa, doutor, agora posso falar assim em brasileiro, que talvez seja mais fácil, não é? Sim. Então, o doutor tem filhos para estar orientando aqui as consultas sobre educação com os filhos? Mas fazemos assim, se eu falo o que tenho, vou validar meu trabalho. Se eu falo o que não tenho, então, eu sou um teórico que não sei do que falo. Então, isso está errado, né? Minha opinião não conta. O que interessa é o trabalho clínico com a evidência, né? O meu profissional. Exatamente, né? Depois, além de que vamos envelhecendo, o que acontece é que agora, com os meus 42 anos, eu já estou querendo para ser mais novo. Agora, de vez em quando, tiro gravata, outras vezes uso gravata. Gosto mais de usar gravata, porque acho que fica... Gosto mais de ver com gravata, né? A fantasia serviu. Exato, né? Uma espécie de James Bond, de Martin, de todo o género. Isso! Isso! E que, por sinal, vou fazer o meu adendo, combina muito bem com o seu biotipo. Exato, o biotipo que eu fui buscar nas imagens que vão aparecendo ao longo dos estímulos que eu fui crescendo, né? Da construção, exato. Da construção da identidade, como é lógico. E isso, isso, porque é o que eu digo, este é um tema, nós construímos. Quando a gente compra uma consultoria, imagem versus estilo, não importa. Porque a imagem é o que nós temos, ela é nossa, ela é real, ela é essa, certo? O estilo, ele muda. Então, a Dani, consultora, hoje, se mudasse para a praia e passasse a atender consultoria somente à beira-mar. Eu não ia estar lá de lenço. Claro. Ou eu poderia estar com esse lenço como uma canga, como uma saída de praia. Mas ele ia se transformar de alguma maneira. Eu também não podia atender de chinelo, de dedo, nem sunga, né? Que aí... Não é verdade? Claro, não funcionava. Isso. Até a Bibis, uma colega, também perguntou aqui, né? A diferença de, por exemplo, nós em São Paulo, um carioca no Rio. Tem diferença. Hoje, quando nós criamos coleções para o Rio e para São Paulo, são linguagens diferentes. Porque as pessoas que estão lá no Rio são pessoas mais soltas. A vibe do lugar constrói também o nosso estilo. Verdade. Sim, é verdade, né? Eu tenho amigos que me falam... Eu tenho vários amigos de outras partes do mundo que me dizem Você veste muito formal, você tem que ficar mais descontraído. Tira o jaquetó? Não. O paletó. O paletó, é isso. Sim. Tira o paletó, tira a gravata, veste uma t-shirt, né? Uma camiseta, né? Isso. Mas ainda não estou nesse ponto. Então, não me identifica. Então, eu acho que vou fazer um pior trabalho porque não coincide com aquilo que eu sou. Porque não vai estar seguro dentro daquilo que estou. Porque antes que possamos falar... Vamos supor, se eu ficar aqui assim com você. Sem falar. Você está me analisando. Você analisa o meu olho. Eu dane... Eu estou sempre... Eu sorrio sem estar sorrindo. É meu, isso. É meu. O meu olhar... É meu, isso. Nem todo mundo vai ser assim. Cada um comunica de um jeito. Então, antes que eu possa falar, estão me analisando daqui até lá embaixo. Certo ou errado, as pessoas compram uma imagem antes que nos deixem falar. Certo. E por isso a importância. É como falar que é o ditado. O hábito faz o monge. Exato. O hábito faz o monge. E faz. Faz faz. Tudo conta. Tudo. Tudo. E aí tem a Ana Isabel, que é uma pessoa muito querida, uma cliente minha também, que está aqui. Me perguntou sobre a questão do home office, que foi outra coisa, Ivandro, que mudou a minha linguagem da profissão nesses quase dois anos de um jeito absurdo. foi o outro sacolejão. No meio já do mar, eu já estava no barco. E aí veio a pandemia. Menino. Que loucura. Porque mudou total. As pessoas. Eu recebia clientes para estar no escritório, para sair de casa. Verdade. Porque nós temos muito isso. Ah, eu preciso me vestir para algo. Não importa para o que seja. Para ir no restaurante, para encontrar o marido, o namorado, para ir trabalhar, para ir a um evento. Para ir. Mas nós não nos vestimos para nós. Certo. Por regra, é quase sempre assim. Todo mundo se veste para o mundo, todo mundo faz o prato especial que sabe cozinhar para a visita de casa, mas para ela própria é sanduíche americana. Isso. Não usa os talheres, não usa os pratos. Não cuida. Não. E aí que está o erro. E a vida passa, né? Eu queria muito que você falasse um pouco mais sobre isso, porque isso tem fundamental importância. Eu quero que vocês todos que estejam aqui prestem muita atenção nisso, porque eu acho que a chave da nossa live está na resposta dessa pergunta. Todo mundo com o home office e com esse trabalho que agora virou todo virtual. Eu, por exemplo, estou aqui no meu estúdio do escritório em casa, mas isso aqui é real. É meio pintada, não é todo mundo que agora mandou imprimir um roll-up. Isso. Tem uma biblioteca atrás de você. Isso. Olha, minha plantinha de verdade, olha. E aí o que é que muita gente faz? Leva o roll-up e pode estar em qualquer parte, abre o roll-up atrás e já está. E aí fica quase sempre tudo muito estático, nada muda. A pessoa se esquece de tomar banho, se esquece de fazer a sua higiene. Por quê? Porque a higiene da boca, a higiene do banho, cuidar da pele, do cabelo, tudo conta para mexer na sua imagem. Então, quanto mais a pessoa sabe cuidar da sua auto-imagem e do seu estilo, nós sabemos que há quase que quatro grandes pilares que a ciência evidencia que altera. Um, é o bem-estar, em primeiro lugar, porque nosso bem-estar melhora quando a pessoa se cuida. A nossa produtividade melhora, por isso, por exemplo, se eu estiver vestido trabalhando em casa, a minha probabilidade de trabalhar melhor vai ser maior do que ficar só de fato treino ou pijama. A criatividade aumenta se a pessoa vestir sua roupa de trabalho, por exemplo. Sim. Como aumenta mais a produtividade, como aumenta a eficiência, então, o que vai acontecer é que o índice de felicidade aumenta também. Exato. É como se virasse uma chave, não é, Ivandro? Certo. A partir do momento que você ia se arrumar, eu não estou falando como você disse, não, é só se vestir. Começa na engenharia. Bom, levantei da cama, despertei, fui ao banheiro, escovei os dentes, tomei banho, cuidei do meu rosto. É um processo de várias coisinhas. Claro, claro. O sentir que gosta desse autocuidado, não por causa dos outros, mas por causa de nós mesmos. Isso. É fundamental. Porque se não o que está dizendo, certo? O que a pessoa está dizendo aí é que eu só me cuido por causa dos outros, eu não me cuido por minha causa. Isso. Isso. E é muito triste, porque o que que eu percebo, e aí é algo das primeiras perguntas nos meus atendimentos, e eu digo à pessoa em voz alta e firme, que não há roupa no mundo que vai fazê-la mudar. A roupa é só um veículo para te levar aonde você quer ir. Certo. É uma escolha tua. Né? A roupa não vai mudar em absoluto. Então, eu sempre digo, se você veio aqui buscar uma roupa que vá te fazer mais feliz, que vá te deixar mais magra, que vá te... não existe. Não. Ela pode ser o veículo, ela pode te ajudar a chegar nesse ponto um pouco mais feliz. É um processo. É um processo. Sozinha, ela não faz absolutamente nada. Não, ela sozinha tem um preço, mas quando nós sabemos usar, trabalhando esse preço, entre aspas, mas no significado, que essa roupa tem para nós, então aí ganha valor. Isso. Exatamente. Exato. E sabe que nesse... Um ano e meio, né? De pandemia, eu venho nesse processo diário, diário aqui, principalmente aqui, sobre esse cuidar, sobre esse tira a roupa, tira o pijama, desperte, e não é que não pode ficar de pijama. É muito gostoso. Hoje, inclusive, eu falei nos meus stories sobre pijama. Tem pijamas lindos, tem como você ficar bem de pijama, mas também precisa ser um processo. E eu comentei até num áudio com uma cliente falando sobre os pijamas que eu disse para ela, eu, Dani, a conexão, eu amo fechar o meu ateliê cedo, eu gosto de vir para casa ainda com a luz do dia. Sabe quando a luz está caindo? Eu não gosto de ficar no escritório à noite, eu não sou muito da noite, olha que interessante. e todas as minhas clientes que estão aqui podem dizer, eu, à noite, eu gosto de fechar e vir para a minha casa, me conectar, eu gosto de ir para a cozinha, eu gosto de tomar o meu banho, colocar o meu pijama, porque para mim é uma conexão. Cheguei na minha casa, fui acolhida pela minha casa. Certo. E isso é o que identifica, isso é o que, são os comportamentos com que se identifica para se sentir inteira, para ficar igual a você mesma. E é esse processo de descoberta que é difícil, é difícil a pessoa saber quem é, conhecer as suas características, perceber como é que funciona melhor em termos biológicos, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite. você já identificou isso, já sabe que no final do dia já se sente que já não é propriamente para estar a trabalhar, é mais para se dedicar a você mesma. E há outras pessoas que funcionam muito mal de manhã e de tarde e à noite é que a capacidade aumenta e a criatividade aumenta. Há pessoas que, eu costumo brincar, que há pessoas que de manhã não se pode falar para elas porque parece que acordaram atropeladas, não é? Não processa. a mente fica comprometida. Que agora ainda não podem. Isso, só eu à noite. É, e portanto, e é esse tipo de descoberta que isto só faz com que nós tenhamos características diferentes e nenhum de nós é melhor ou pior e é por isso que eu não tenho que comparar o meu funcionamento com o seu porque eu se calhar sou melhor do que a Dani à noite e a Dani é melhor do que eu de manhã. E isto só faz nós diferentes, não significa que um é melhor ou o outro é pior. E quando nós aceitamos isto, quando passamos a aceitar as diferenças entre nós, se calhar vamos ter os mesmos resultados, que é conseguirmos eficácia, produtividade, felicidade, bem-estar e se calhar chegar à conclusão mais evidente que nesta sociedade e neste mundo é muito mais aquilo que nos une entre todos do que aquilo que nos diferencia. Isso. E eu acho que essa chave aí também, doutor, total para o se vestir. Porque quando eu quero ser igual a você, eu nunca vou ser eu, de verdade. Não, não. Vamos ter sempre cópias. Vamos ter cópias. E a cópia, está sempre uma cópia, eu tenho que imitar, eu tenho que ver o que é que ele está a fazer, o que é que ela está a fazer. E nós sabemos que esse excesso de curiosidade, o excesso de curiosidade, geralmente, é um sintoma que pode começar a ir a caminho de uma tristeza maior. Porque o excesso de curiosidade pela vida dos outros aumenta os nossos índices de tristeza, porque é sinal que nós não estamos propriamente a colocar o foco em nós e estamos a pôr o foco no outro. E se eu vou medir o meu equilíbrio pela, sei lá, pelos Instagrams e pelo número de gostos, ou medir a minha autoestima pelo número de gostos que tenho, então, eu vou-me arrastar feito um miserável todos os dias. Exato. Porque não chega. Isso. Nós nunca podemos esquecer que há um valor individual que é intrínseco que, com audiência ou sem audiência, ele está lá. Isso. Foi o que eu te falei hoje, né? Eu falei assim, doutor, eu vou estar lá com você, nós dois, com várias pessoas. Eu estaria aqui do mesmo jeito, porque eu estou fazendo isso não só pelas pessoas que estão aqui. Eu também estou fazendo isso por mim, porque eu digo que a cada atendimento, a cada conversa, a cada papo, a cada coisinha assim na vida, a gente aprende. Todos nós, quanto mais estamos disponíveis para a experiência de interação, de conversarmos uns com os outros, aprendemos sempre. E com mais audiência, ou menos audiência, com as lives de falarmos uns com os outros, dizer os comentários dos seguidores, a quem muito agradecemos estas dúvidas, etc. Depois a forma como depois vão seguir ou não seguir os perfis. Isso. E está tudo bem. Está tudo bem, porque é isso que interessa, é nós fluirmos, não é? É, é isso. Sabe o que eu sempre digo? Sempre que alguém me deixa alguma mensagem aqui, seja numa postagem que eu tenha feito no feed, algum story, ou aqui, eu falo assim, quem tiver que ficar, vai ficar. Exatamente, exatamente. Não é? Porque se identificou, porque faz sentido, e por isso que eu tenho um amor tão grande, algo que eu venho trabalhando com a Gisele sobre o nome da empresa, que é roupa que faz sentido. Roupa que faz sentido para a tua vida. Porque essa é a minha missão, é levar as pessoas, ensiná-las a escolher uma roupa que faça sentido para a vida delas. Que elas vistas naquela camisa de super-herói e falam, eu estou aqui dentro. Portanto? É isso. E nós sabemos que isso altera a nossa própria fisiologia, porque uma pessoa que sente que está a vestir mais com a roupa com que se identifica, naquele tal simbolismo metafórico do significado da roupa e depois a experiência de estar a usar, isso altera, por exemplo, a fisiologia, porque as nossas hormonas, por exemplo, o cortisol tende a baixar, que é a hormona do stress, nós tendemos a ficar mais seguros e menos estressados quando estamos a sentirmos mais seguros. O que significa que eu ao ficar confortável, ao sentir-me mais igual a mim próprio, ao sentir-me forte, entre aspas, com as minhas características, porque visto a roupa que me faz sentir seguro, isto vai, por exemplo, afetar a performance numa entrevista de emprego. vai afetar, por exemplo, um primeiro encontro de namoro, vai afetar a caminhada no meio da rua quando a pessoa sente que quer sentir-se caminhar confiante, porque se vai o caminho a preocupar o que é que estão a olhar para mim, o que é que elas estão a pensar, e está atrás dos olhos dos outros, não adianta emocionados. Vai fragilizar sempre. Isso, exato. A Bíbs me diz aqui, né, que ela se cuida para ela, em consequência, ela é muito preocupada com a imagem que ela vai passar para as pessoas, né, que ela acha muito importante analisar tudo isso. Sim, é importante, mas não podemos deixar que isso domine a gente. Ai, eu preciso estar impecável para o outro me ver, porque estar impecável para mim pode não ser para você. Verdade. E está tudo bem. Sim, sim. Não é verdade? E se o outro quer alterar aquilo que eu sou, aquilo que eu visto, e eu tenho que me anular nessa relação, então, o outro está a ser mais egoísta, porque ele está a querer que eu altera aquilo que no início atraiu para eu ser o que ele quer ou o que ela quer. Exatamente. É isso, né? Aí a mídia diz aqui, né, a pandemia me fez olhar para dentro e em consequência refletiu muito no externo. É uma cliente que eu atendi há pouco tempo nova, atendi em meio à pandemia e foi uma... Olha que interessante, né? Precisou ouvir essa questão da pandemia e a mídia é uma pessoa que era muito do sair, do mundo, do externo. Aí, olha que interessante, a pandemia trouxe a gente para onde? Para o interno. E aí, quando ela traz para o interno, nós ficamos aqui, ó, cara a cara. Preciso me olhar, não tem outro jeito. E aí, olha que encontro lindo. Foi nosso encontro! Que coisa boa! Eu pude atendê-la e vejo que a cada dia é uma nova descoberta. Então, você vê, e mesmo em meio a tudo isso, quantas boas descobertas em meio à pandemia, não é? E um bom exemplo nessa busca interna em casa, não é? É que em vez de estarem a procurar nos espelhos onde é que está a borbulha, onde é que está o defeito, onde é que está o problema, procurem onde é que está a parte bonita, onde é que está o ângulo bonito, onde é que está o brilho bonito. Porque isso é que é o lado mais difícil de encontrar, porque a maior parte das pessoas vai atrás do defeito e não atrás da virtude. Exato! Vou-te contar um caso e acho que era uma coisa legal também para a gente falar, quando eu pergunto, antes eu não te conheço e aí faço um questionário sobre até chegar o nosso primeiro encontro. Então, eu faço toda uma conversa por WhatsApp, vou analisando, vou vendo a pessoa dia a dia, porque eu também faço uma construção de quem é aquela pessoa, porque eu ainda não a conheço, né? Então, eu vou construindo também através de todo esse processo. E aí, olha onde pega, acho que 90%, doutor, onde que pega quando eu digo assim para a pessoa? O que me fala um X do que que você quer investir em você? É como se eu tivesse dado um tiro na pessoa e ela tivesse morrido na hora. Um tiro no caso na cabeça. Tem que investir em mim? O que é isso? Morte súbita. Investir em mim é que absurdo. Ivandro, é assustador. Você não faz milagres com o meu guarda-roupa? Isso. É isso. Não basta o que eu tenho, né? Você tem que se virar. Ninguém consegue resultados diferentes com os mesmos comportamentos ou com as mesmas coisas, né? Sim. Sim. É necessário investir. E eu digo que não não importa se é isto, isto ou isto. Não importa. É necessário o primeiro pontapé. E acima de tudo, as pessoas não se esqueçam que há muita coisa que nós pensamos que é caro e não é. Eu nunca pensei que, por exemplo, o alfaiate. Eu compro fatos e depois mando ajustar no alfaiate. E passei a ajustar no alfaiate porque eu passei a perguntar o preço. Porque quando me falavam em alfaiate há uns anos atrás eu achava que já ia perder a cabeça e já me ia um esfolar na carteira, não é? E o que é certo é que é uma coisa tão acessível para conseguirmos fazer um pequeno ajuste que faz milagres. Exato. Que deixa impecável. Que vai me fazer sentir bem. Que tem tantos benefícios que o valor já ficou lá para o final. Você nem lembra mais dele. Porque valeu tanto a pena tanto que o valor... A maior parte dos fatos dos homens, por exemplo, são fatos muito quadrados. Portanto, é um retângulo que na cintura principalmente é um retângulo. Isto. Mas quem vai mantendo a forma física e eu, por um lado, por defeito, tenho que manter porque tenho uma dor crónica. Então, sou obrigado a fazer exercício físico por causa da dor. Então, os meus fatos eram sempre sacos de batatas na cintura. Então, foi a partir do momento que conseguir o alfaiate e dizer olha, eu gosto destes cortes tipo Daniel Craig no James Bond. Gosto deste estilo. Então, ele começa a fazer o corte mais sintado e no final diz, olha, são sete euros, são oito euros. E uma pessoa pergunta, o que é? Mas isso foi só a parte das costas ou foi a parte da calça? Não, não, é tudo. E nós começamos a ter uma experiência que perguntamos, porquê que eu não fiz isto durante os últimos dez anos? Ivandro, total, você falou tudo. Eu vou falar sobre duas questões nessa sua comparação. Perfeito. A primeira é, quando... Depois fica bem... Depois a pessoa diz, não sei, há qualquer coisa, naquela pessoa está bem vestida, está bem arranjada, tem estilo. e isso tem a ver com esse encaixe. É o que a pessoa sente que gosta. E quem gosta olha, quem não gosta não olha. Isso, exatamente. Porque é impecável. É o que é. E gostando, olhem, se não gostarem, é tal coisa. Cada um tem que ir identificando o que é que encaixa. Isso, para si, não é? Para si. Sobre essa questão que você fez o comparativo dos sete euros, e aí até você ficou na hora assim, acontece muito das pessoas que me procuram. Bom, primeiro que nós já estamos no Brasil e é um país com... Eu percebo que eu já tive algumas vezes na Europa e a visão é totalmente diferente daqui, para a moda. Muito diferente. Vocês estão um pouco mais à frente, acho que até por fazer parte num contexto mais antigo, o acesso, enfim, acho que tem algumas questões também socioeconômicas que faz com que seja um pouco mais fácil, o europeu tenha um pouco mais de acesso, né, às coisas. E aí, o que eu percebo aqui? Primeiro, as pessoas já me veem e dizem assim, semana passada eu ouvi de uma seguidora que me comentou assim, Dani, você precisa começar a colocar preço nas coisas porque as pessoas veem você aí no ateliê tomando chá, atendendo, mostrando a sua rotina e dizem assim, eu jamais posso pagar o serviço dessa mulher. Gente, eu só estou para me manchar na xícara que eu tomo todos os dias, que eu amo de paixão. Tem uma colega, inclusive, aqui... Eu vivo no Ritz, está na suite presidencial do Ritz e vivo no Ritz todos os dias. Doutora, eu me senti assim, olha, estava com uma xícara de ouro, de ouro. Ai, que se eu quebrasse aquela xícara? Então, não, todo mundo pode... É permissão, é permissão. E aí, normalmente, quando eu termino... Então, essa foi a primeira questão do valor que é algo que realmente, inclusive em conversas com a Gisele, é algo que eu realmente preciso falar um pouco mais porque ninguém vai saber se eu não falar também, então acaba sendo uma falha minha, né? Para que as pessoas também possam entender que sim, o meu trabalho é acessível a todos, todos podem ter esse acesso, inclusive é para isso que eu trabalho porque eu gosto de atender uma cliente real, um cliente de verdade, um cliente que eu posso efetivamente ajudar e que esses clientes são todos, todos como eu, né? Certo. E a segunda questão é que assim, gente, não é porque é um trabalho ai, isso aí vai ser caro, não julgue pelo que vejam. O primeiro segredo, o primeiro segredo é passar a barreira da dúvida e perguntar, porque perguntar não é ofensa, não é? É uma questão, não é? É como, por exemplo, eu tenho um curso online que é um curso de desenvolvimento pessoal que é o Inside Out e foi lançado há cerca de uma semana, há duas semanas, salvo erro, e é um curso que as pessoas muitas vezes nem vão lá clicar para ver o preço porque acham que, ora bem, porque é dado por um psicólogo que é doutorado, etc, deve ser muito caro, não é? Isso, ele é PHD, não posso. É, deve ser uma coisa muito cara e o que é certo é que o curso foi feito mesmo para estar 24 horas disponíveis e as pessoas poderem ter acesso ao curso e estamos a falar de, em Portugal são 80 euros mas no Brasil são 500 reais e quantas vezes são 500 reais em duas ou três consultas no Brasil já foram logo mais do que isso, não é? Exato, exatamente. é muito variável e o facto das pessoas muitas vezes nem clicarem ou nem perguntarem os preços das coisas porque parece que é algo ofensivo ou acham que vamos ficar chateados, não, não vamos ficar chateados porque a informação é poder porque quem tem informação vai poder decidir. Eles têm poder com a informação que obtive porque perguntei eu vou ter o poder na mão de escolher se quero ou se não quero. Claro. Isso é segurança. E se eu estiver mais seguro vou apostar naquilo que tem sentido para mim. Isso. Isso não... Estamos aqui porque eu acho que todos a partir do momento que você abriu uma porta na rua para o que quer que seja e a nossa rua aqui é o Instagram nós estamos aqui abertos a responder o que quer que seja porque nós estamos aqui abertos a responder o que a pessoa tiver dúvida. Então, pergunte e não julgue não é verdade? Olha, como que é seu trabalho? Olha, nunca te vi falar de preço me fala um pouco mais porque de repente até para nós é algo assim meu Deus, realmente eu nunca falei de preço e não é porque é porque para mim o preço e quantas vezes o preço parece caro mas depois de nós entendermos o serviço e depois de entendermos o trabalho e o produto depois verificamos que afinal o valor é bem barato para aquilo que pagamos. exato isso porque você consegue dar o peso o valor que aquilo te entregou o valor que aquilo tem a assinatura da TV cabo quantas vezes é tão cara a assinatura do telemóvel do aditivo ou do suplemento o telemóvel do programa que muitas vezes só se usa metade das funções que lá estão a multa de trânsito que se paga por obrigação e tem que se pagar é mas você também não há pode falar infanto pode falar há tanta forma de nós muitas vezes não percebermos onde é que estamos a gastar ou a investir que se for para gastar aquele valor ao menos que seja para investir no nosso autoestima no nosso autoconhecimento no nosso bem-estar naquilo que alimenta a nossa felicidade na qualidade das relações que temos à nossa volta através de experiências de convívio em atividades que possamos estar mais interativos com o mundo para não nos isolarmos porque tudo isso aumenta as nossas vulnerabilidades e portanto se nós vamos deixar de viver porque medimos tudo pelo gasto ou pelo custo a vida passa e nós percebemos que afinal o que mais faltou e aliás isso é o que eu mais vejo nas pessoas mais velhas é que só gastavam no que era obrigatório e nunca investiram nelas e é por isso que depois chegam à velhice e sentem que lhes faltou vida isso exato e isso é uma coisa que não dá para trás aí é só dar para remediar isso isso mesmo e eu vou completar dizendo que a gente não pode só ver valor no que a gente pega porque as pessoas têm muita dificuldade de ver o valor nos serviços em geral meu seu serviços que não são palpáveis não é? então você não consegue dar valor a algo que você mas eu não vi eu não peguei nada eu não estou levando nada então assim eu estou pagando pelo que? fica para sempre e é aí que entra a permissão da experiência da vivência você está pagando por uma experiência linda o pôr do sol que nós tivemos numa fase de namoro linda que ficamos a ver junto às rochas no mar é uma memória que fica para a vida e aquela experiência que foi vivida não ela foi durante uns minutos e aquele momento ficou na nossa memória para sempre tal como aquela caminhada naquele domingo em que fomos andar de bicicleta com o pai ou com a mãe ou com o filho e aquela memória fica guardada para sempre há experiências que nos marcam e nos moldam e nos mudam para sempre e esse muitas vezes é o papel dos serviços e nestas áreas em que mexe com os pensamentos com as emoções e com o comportamento tudo conta para nós conseguimos proporcionar essa experiência de autodescoberta para que a pessoa consiga ser mais inteira para o resto da vida dela através desse autoconhecimento que ela passou a ter exato porque viveu porque se permitiu viver algo novo e isso é lindo demais 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 e olha nós aqui passou uma hora que delícia que delícia foi um prazer eu que digo a minha sincera gratidão muito obrigada eu sei que você tem muito o sentir que você está vendo na minha face a minha gratidão ela é muito sincera muito, muito, muito grata agradecer a todos que estiveram aqui com a gente se eu deixei de responder algo me desculpo porque ainda como disse a minha primeira vez eu fiquei aqui tentando prestar atenção e ler e se deixei de responder me coloco à disposição a responder tá muito, muito obrigada Ivandra eu espero que seja assim a primeira de muitas porque eu vejo que o meu trabalho aqui ele está muito ligado à psicologia muito ligado e eu vou ficar muito feliz de poder dividir com você outros temas com certeza convido por exemplo para amanhã que eu tenho também as minhas lives às terças e vamos para o nosso 16º episódio do programa Livre Mente que é uma mente livre para falarmos amanhã com um jornalista brasileiro que é o Marcelo Peto em que vamos falar sobre falar em público que é outra coisa que as pessoas têm dificuldades de expor para o que os outros pensam não é? por isso convido todos também a estarem presentes amanhã às 10 da noite à mesma hora como hoje sim, sim e gente sigam o doutor Ivandro vocês vão amar eu sou suspeita porque tenho consumido muito seu conteúdo tem feito muito sentido para a minha vida e eu tenho tentado ligá-lo à moda e tem sido muito bom muito, muito, muito obrigada eu recomendo aquele livro da Karen Pine porque realmente é um excelente livro eu estou aqui porque terminando a live eu vou mandar uma mensagenzinha porque quero pegar para ler e estudar um pouco mais certo é um tema que eu sou apaixonada eu sou apaixonada por gente então muito obrigada muito obrigada uma boa noite a todos muito obrigado boa noite esperar o doutor sair meninas e meninos obrigada que coisa boa muito feliz de ter vocês aqui muito, muito, muito obrigada eu finalizo a live assim com o coração cheio de alegria por cada pergunta por cada um de vocês muito obrigada obrigada minhas colegas de curso minhas clientes que delícia que delícia estou muito feliz um beijo e até breve eu vou deixar uma caixinha para que vocês me deixem me deixem temas que seja aí de curiosidade de vocês que a gente possa falar um pouco mais tá bem? um grande beijo até mais até mais